No final da manhã de hoje aconteceu um incêndio de grandes proporções em uma carreta do modelo Cegonha. Isso aconteceu no trecho da BR-405, que fica próximo à cidade de Uiraúna. De acordo com informações, esse veículo carregava cerca de 10 caminhonetes do modelo Hilux. As chamas se espalharam rapidamente e impossibilitaram o trânsito ali na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros de Cajazeiras foram mobilizadas e estiveram no local para controlar as chamas. A polícia militar também esteve no local para isolar a área. Ainda não se sabe o motivo desse incêndio, mas foi um grande incêndio que aconteceu aí com essa carreta modelo Cegonha, que transportava aproximadamente 10 caminhonetes do modelo Hilux. Prejuízo grande, né? Agora deixa eu voltar a falar com o repórter.